Começa hoje a nona rodada do Campeonato Brasileiro. Um dos destaques é o clássico entre o Vasco e o Botafogo em São Januário. É possível surpreender um adversário já enfrentado quatro vezes, só nesta temporada? Muitas coisas o Zé sabe, da forma que a gente joga, apesar de não serem os mesmos onze que vão iniciar, da minha parte, da parte dele acredito eu também. No último confronto, há quase dois meses, o Botafogo superou o Vasco nos pênaltis e conquistou o Campeonato Carioca. Seria essa a oportunidade para uma revanche? Mas é um contexto totalmente diferente, a gente sabe que é importante pontuar em casa no Brasileiro, o Campeonato Brasileiro é extremamente difícil e o nosso interesse é exclusivamente a gente estar concentrado, equilibrado e organizado para a gente vencer a equipe do Botafogo aqui dentro. Para o técnico do Botafogo, a partida é encarada como decisiva. Evitar os bobos para a gente sair com os três pontos lá. Se os dois times se conhecem bem, o Vasco tem uma carta da manga para tentar levar vantagem no clássico deste sábado. A força da torcida dentro do estádio de São Januário. Me sentimos mais forte e certamente o adversário também sente que a torcida está apoiando e realmente pesa.